Ainda não vi você lá na capela durante os ensaios. Não gosta de música? Não gosto muito, irmã. Ai, é que ainda estou me acostumando com a rotina do hospital. Não estou sabendo administrar direito o meu tempo, sabe? Me atrapalho com as salas, confundo os médicos, troco os nomes. Essas coisas. Eu entendo, irmã Lavínia. Mas olha, eu ensaio quase todas as tardes. Mais ou menos nesse horário. Ai, é tão bom. Muitas irmãs aparecem na capela para ouvir. E também os funcionários. E até as pessoas que estão aqui para visitar os pacientes. Eu estou indo para lá agora. Se quiser aparecer. Mais tarde, se eu tiver um tempo livre, pode ter certeza que eu vou aparecer sim. Helena. Helena, nunca te vi correndo tanto. Ai, um dia muito cheio. Consultas, exames. E a Adriana, minha secretária, logo hoje resolveu pegar uma virose, irmã. Não veio trabalhar. Irmã Lavínia, boas notícias, viu? Recebi hoje um postal do doutor Diogo. Está voltando da África. E acho que agora é para ficar de vez no Brasil. Ai, que boa, Helena. Estava me procurando, Helena? Ah, sim, mas não era nada de urgente. Um postal lindo do Diogo que eu recebi hoje e queria te mostrar. Ah, mas agora ele está vindo mesmo é mais um rebate falso. Estava falando exatamente isso para a irmã Lavínia. E eu acho que agora é para valer. Passa depois na minha sala, dá uma lida. Deixei o postal assim em cima da minha mesa. Tudo bem. Bom, estou indo embora. Ainda tenho umas compras para fazer. Quero chegar mais cedo em casa. Então tá, me liga depois, tá? Tudo bem. Então, tchau para todos. Tchau, gente. Eu só vou estar em casa à noite mesmo, mãe. Eu sei que ia sobrar um tempinho entre uma aula e outra, mas não vai dar. Eu vou tomar um suco por aqui e depois eu volto para dar aula. Tá bom, mãe. Pode me esperar para o jantar. Um beijo. Eu vou ir falar com o meu tio, tá? Ô, Rafa. Ô, querido, senta aí. Me acompanha. Bebe alguma coisa? Estou tomando um suco de laranja. Por quê? Está doente? Claro que não. Eu gosto de suco de laranja. Cada um bebe o que quer. Ô, Léo. Traz um chopinho aqui para acompanhar o meu sobrinho. Eu hoje só tomei umzinho. Verdade. Te olha só na boa. A Marina conversou comigo, desabafou. Falou que está enfrentando a maior barra. Todo dia ela tem que ir atrás de você na rua, te levar para casa. Você já disse para ela que não precisa fazer nada disso. Ô, Rafael, deixa eu te dizer uma coisa. Eu troco as pernas, mas eu consigo chegar em casa, rapaz. E eu, hein? Obrigado, Léo. Você não tem pena dela, não? Não percebe que ela está sofrendo, se preocupando? Ô, Rafael, eu adoro a minha filha. Eu morro por ela. Mas eu estou melhorando, Rafael. Devagar, mas eu estou melhorando. Você pensa o quê? Você pensa que é assim fácil parar de beber? Da noite para o dia? É, não é fácil, não. O processo é devagar. É, dia após dia. Por exemplo, amanhã. Amanhã eu te prometo que eu não vou pegar um copo. Tio. Você está deixando a sua vida dia após dia para amanhã. Há pelo menos cinco anos que você promete amanhã. Amanhã. Hoje é o dia, Tio. O dia de hoje é a única certeza que a gente tem. Amanhã está longe demais, distante demais e pode ser tarde. Eu gosto de você. Eu gosto de você de verdade, sabia? Eu acho que eu aprendi a gostar de você de tanto que eu gosto da Marina. Marina é a coisa mais importante que Deus me deu. Então tá. Chega por hoje. A cota já estourou, ok? Tu é chato, hein, cara? Tu é chato. Sabia que tu é chato? Você sabe que está todo mundo aí tomando um chopinho, relaxando depois do serviço? Por que eu não posso? Hum? Por que que eu não posso? Tudo bem. Toma. Pode ir embora. Se quiser ir embora, pode ir embora que eu pago a conta. Pode ir, vai. Pode deixar. Eu espero. Ó, Léo, não traz o diabo dessa conta aí, que agora além de babá, eu tenho que andar com segurança. Tu é chato, hein? Vai, vamos, vamos embora.